The Kingfisher está de volta com um trailer que mantém o público grudado na tela, como sempre. O envenenamento de Saron, por senão, parece mudar completamente o curso dos acontecimentos. Mesmo que ele tenha sido levado às pressas para o hospital na hora certa, este evento irá abalar Ferit profundamente. Enquanto Ferit fica arrasado com o que aconteceu com a mulher que ama, D.R. sempre estará lá para apoiá-lo. No entanto, apesar de todos os esforços de D.R., o coração de Ferit ainda estará com Saron. Mesmo que D.R. perceba esta situação, ela ficará ao lado de Ferit e tentará consolá-lo em todas as oportunidades para não perdê-lo. Enquanto isso, os problemas psicológicos de Sinan foram descobertos por todos os membros da família Korra. As estranhezas no comportamento de Sinans são agora óbvias demais para serem ignoradas. Após esses acontecimentos, Abidin Kandzark se recusará definitivamente a trabalhar com sua família e retornará para a mansão Ia com Sunnei. No entanto, parece que o acerto de contas interno de Abidin nunca terá fim, os vestígios do que aconteceu não serão facilmente apagados. Os planos de Sinan não terminam aqui. Sinan, que não conseguiu realizar seus sonhos ao envenenar Saron, não abandonará seu amor obsessivo. Fica claro no trailer que Sinan tentará diferentes métodos para prejudicar a família Korra e Saron. A fez perigosa de Sinan ficará mais evidente desta vez e ele continuará a ser uma grande ameaça para Saron e seu entorno. Ferit, por outro lado, agirá com o instinto de proteger Saron. Assim como protege Pelin de Sertër, ele também tentará manter Saron longe dos jogos de Sinan. Apesar dos movimentos perigosos de Sinan, Ferit protegerá Sera. Sera não cairá na situação em que Pelin caiu, nesse processo. O casamento de Ferit com Diyar chegará a um beco sem saída e, eventualmente, esse relacionamento será encerrado por ciúmes e inseguranças. No entanto, esta separação não será facilmente aceite pelo avô de Diyar, Laias Bey. Laias Bey vai querer acertar contas com a família Korra, e este confronto prejudicará ainda mais o relacionamento de Ferit e Diyar. Sob a pressão de Laias Bey, Ferit finalmente decidirá uma separação amigável com Diyar. Agora ficou claro que o verdadeiro amor no coração de Ferit é Saron. À medida que os acontecimentos das séries se tornam mais complicados, é uma questão de curiosidade o que os novos episódios trarão. É possível encontrar uma surpresa no Kim Fisher a qualquer momento. Vejo vocês em outra análise. Adeus por enquanto.